Uma criança precisa passar por um procedimento cirúrgico com muita urgência. E vieram aqui até a TV2C pedir um socorro. A formação do crânio está comprometida por conta de uma doença. Se houver demora, o quadro pode se tornar irreversível. A mãe desse menininho tão lindo veio conversar com a gente. Carlos Camargo conversou com ela a respeito disso. A Jamile veio falar a respeito da vida do filho dela. Ela e o pai, o Gustavo, eles estão pedindo por socorro. A formação do crânio dele está comprometida e precisa dessa cirurgia. Quando se observa o Benjamin, se percebe que um olhinho dele já está diferente do outro. Um menino que assim olhando esbanja alegria, bonito, mas infelizmente com um problema grave no crânio. Sim, ele tem crânio-anastose, que é uma prageocefalia do crânio, que é uma má formação. E o único jeito é cirurgia. Traduzindo isso, ele tem o crânio torto? Torto. É uma má formação lá que vem desde a barriga, onde ele ficou parado em uma posição só. E poderia ter sido detectado isso durante a... Sim, poderia, poderia, nas ultrações, na gestação, no parto também poderia, mas os médicos não me alertaram. Não perceberam ou não te alertaram? E aí ele nasceu com esse problema? Nasceu com esse problema. Você já vê que o rostinho dele já está ficando meio que deformadinho. Sim, sim. A cirurgia precisa ser feita até um ano e agora dia 28 ele faz 10 meses. Se não for feita até um ano, complica mais? Complica mais. Por que até um ano? Porque a moleira dele ainda está aberta e aí, para caso de hemorragia, pode complicar um pouquinho mais. E passando esse um ano, é esse lado aqui, né, que está com deformidade. E já está prejudicando o outro, que é o lado que está ficando tortinho. Então cada vez mais vai paralisando cada vez mais o lado. A gente olha assim para ele, dá a impressão que esse lado de cá é que está maior, mas não é aqui que está achatado, né? Isso, é esse lado aqui, que está, o lado direito, que está com uma formação. E ele é Celerep, né? Ele é bem agitadinho. Graças a Deus. Essa cirurgia é cara, né? É bastante cara. A gente foi pelo particular, porque pelo Suzy ia demorar um pouquinho. A gente ainda está na fila de espera para poder fazer a consulta. E a consulta vai ser para outubro? Outubro, fomos no Ministério Público e eles falaram que só consegue, como o dele é grave, mas ainda tem mais grave ainda outras crianças. Então o dele só vai sair lá para outubro. Aí eu e a minha família fizemos uma vaquinha com os amigos, juntamos e fomos para o particular. Juntaram dinheiro para fazer a consulta? Juntamos para fazer uma consulta. Quanto foi a consulta? R$ 1.200. Uau. E aí fomos para lá e lá o médico falou realmente que ele precisava um neurocirurgião, doutor Alexandre Casagrande. O Laudo descreve tudo que ele precisa? Nada, é isso. E aí lá ele precisa de cirurgia. Tem outras formas, capacete e tudo, mas para ele não funciona. Vocês pensaram, né pai, até de vender as coisas e tudo? Sim, para pagar a cirurgia, mas quando nós vimos o valor que o médico passou era surreal mesmo. Até R$ 50.000 vocês ainda tinham quantos anos? Até R$ 50.000 dava para vender algumas coisas e fazia, mas quando ele falou o valor... Solta meu microfone, rapaz, solta meu microfone, rapaz. É um moleque lindo, né? É, muito lindo. Vocês estão precisando de ajuda para fazer cirurgia. De ajuda para fazer cirurgia. Vaquinha já está sendo feita? Já, já temos amigos, família, tem bastante gente compartilhando. E como é que entra nessa vaquinha? A gente tem um link e também o Pix, que é o meu CPF, posso falar? Pode falar. É, 113... Vamos escrever aqui embaixo também, já acompanha aí, que número que é? É, 113-060-19940. É Jamile de Carvalho. E temos o link também, a gente vai passar o link para vocês para estar ajudando lá. Qualquer quantia, qualquer jeito? Qualquer quantia, 2, 3, 4 reais, 5, também já ajuda muito. Vocês querem salvar o teu filho? Salvar. O que pode acontecer com ele se essa cirurgia não for feita? Ele vai ter uma má formação, pode paralisar, ele não vai falar, ele não vai andar, ele vai ter, pode cegar ele, tantos outros problemas que envolvem o cérebro e o crânio. E a necessidade, com essa urgência, é porque esse troço pode ser irreversível? Pode. Hoje ele está bem, amanhã ele já não pode estar mais aqui.